Olá, o Acontece a Semana começa com uma dica para os alunos da pós-graduação. Em outubro acontece o Módulo Internacional da Pós-Graduação. Focado em desenvolvimento de negócios e empresas globais, serão 40 horas aula na European Business School de Madrid, na Espanha. Para saber mais, acessa o site. E na segunda-feira tem cinema, direito e muito debate. Organizado pela coordenação do curso de Direito no Auditório Móris Bern, a partir das sete e meia da noite, rola a exibição do filme alemão Labirinto do Silêncio. O filme retrata a sociedade alemã do pós-guerra, e depois tem uma rodada de debates sobre o tema do filme. Mais informações na página facebook.com.br. Na terça e quarta-feira tem um evento de divulgação da obra coletiva sobre os novos processos do Código Civil. Ele foi organizado e produzido pelos professores do curso de Direito aqui da Universidade. Ele é voltado para alunos da graduação e pós-graduação do curso de Direito aqui da Unicinos. Para mais informações, acesse o site. unicinos.br.eventos Em setembro, o Ensino Propulsor da Unicinos e a Biblioteca da Universidade vão juntos promover o curso para normas técnicas para formatação entre textos acadêmicos e TCC. Alunos de todos os cursos podem participar sem pagar nada. Para mais informações, acesse aí. unicinos.br.eventos E de quarta até sexta-feira, acontece o primeiro colóquio Psicanálise e Sociedade, promovido pelo curso de Psicologia aqui da Unicinos. Uma oportunidade para os alunos conhecerem mais sobre a área de atuação da Psicanálise. Mas o evento é aberto a todos os alunos das graduações aqui da Universidade. Para mais informações, acesse aí. unicinos.br.eventos E no dia 10 de setembro, tem a Oficina de Criação de Músicas com Cleiton e Kledir. O curso de Criação de Música Popular com Cleiton e Kledir é gratuito e vai estudar e analisar, junto com a dupla de músicos, vários clássicos do nosso cancioneiro e desvendar segredos e métodos de composição de grandes mestres da MPB. Para saber mais, acesse o site aí. unicinos.br.eventos E o que acontece essa semana fica por aqui. A gente volta para trazer mais dicas e informações para você. Tchau!